Música Esse é mais um vídeo sobre as tendências pedagógicas. Eu tinha gravado um vídeo sobre esse assunto, que teve até bastante acesso, fiquei um tempo sem gravar, e agora estou gravando mais um. A pessoa reclamou bastante do som e ainda não consegui resolver o problema do som. Estou fazendo um teste aqui com um novo sistema que eu desenvolvi aqui, para ver se consigo melhorar o som. E aí, se eu melhorar o som, eu vou gravar mais vídeos para vocês. Então, eu vou apresentar aqui para vocês cinco questões sobre tendências pedagógicas, que eu considero importantes, que faz uma abrangência assim mais ampla sobre o assunto. Aqui, a primeira pergunta diz assim, a primeira questão. Não é uma característica correspondente às tendências pedagógicas. Número um, a pedagogia tradicional centra-se na mera transmissão de conteúdos e na autoridade do professor. Não está completa, mas... Não é uma definição completa da pedagogia tradicional, mas esses dois pontos estão contidos na pedagogia tradicional. Então, essa está correta, logo, corresponde. Então, não é essa a resposta. Aí vem a letra B. A pedagogia tecnicista está associada à transmissão de conteúdos, mas põe um peso forte no desenvolvimento de habilidades práticas, no saber fazer, ou seja, na técnica. Então, também, mais uma vez, apesar de não estar completa a definição, tudo o que está dito no enunciado tem relação com a pedagogia tecnicista. Então, não é... Ela está corresponde, então não é a resposta. Letra C. A pedagogia da escola nova não se exclui a transmissão de conhecimentos, mas se considera mais importante a organização do ambiente de aprendizagem para que o aluno possa desenvolver sua própria atividade de aprender. Já é um apanhado, assim, mais evoluído, por assim dizer, das tendências pedagógicas. Apesar também de não conter toda a informação sobre a escola nova, tudo o que está ali está de acordo. E a letra D, e a última, obviamente, se não é nenhuma das três, tem que ser a última. As pedagogias sociocríticas constituem, consistem na formulação de conteúdos por especialistas nas disciplinas e a utilização de técnicas mais refinadas de transmissão, incluindo o computador e as mídias em geral, o que resulta em um alto nível de ensino. Essa questão, ela está toda embolada. Primeiro que ela faz a definição de sociocrítica, e outras informações contidas no meio dela, não representam o que realmente é as pedagogias. seria muito inocente, por assim dizer, ingênuo, abordar as pedagogias sociocríticas, todas elas, e resumir elas assim. Então, não tem como, e ainda mais, o que resulta em um alto nível de ensino. Isso não tem como mensurar. Então, com certeza, letra D. Vamos para a próxima questão. São exemplos de tendências pedagógicas progressistas, e aí eu fiz um enunciado aqui embaixo só para vocês observarem. Tendências pedagógicas progressistas analisam de forma crítica as realidades sociais, cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórica e social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói a sua realidade. Ela assume um caráter pedagógico e político, ao mesmo tempo, é dividida em três tendências. Libertadora, o papel da educação é conscientizar para transformar a realidade e os conteúdos são extraídos da prática social e cotidiana dos alunos. Os conteúdos pré-selecionados são vistos como uma invasão cultural. A libertadora, a metodologia é caracterizada pela problematização, tem um erro ali, da experiência social em grupos de discussão. A relação do professor com o aluno é tida como horizontal, em que ambos passam a fazer parte do ato de educar, pelo menos aí em tese. Aí a libertária, a escola propicia práticas democráticas, pois acredita que a consciência política resulta em conquistas sociais. Os conteúdos dão ênfase nas lutas sociais, cuja metodologia está relacionada com a vivência grupal. O professor se torna um orientador do grupo sem impor suas ideias e convicções. E a última dessa análise é a crítico social dos conteúdos. A escola tem a tarefa de garantir a apropriação crítica do conhecimento científico e universal, tornando-se uma arma de luta importante. A classe trabalhadora deve apropriar-se do saber, adota o método dialético, esse é visto como responsável pelo confronto entre as experiências pessoais e o conteúdo transmitido na escola. O educando participa com suas experiências e o professor com a sua visão de realidade. Então, exemplo de tendências pedagógicas progressistas. Elas analisam de forma crítica a realidade cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórica social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói sua realidade. Ele assume um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo e é dividido em três tendências. Então, nós vamos ver aqui a primeira opção, que é a correta, libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. Porque as tendências pedagógicas progressistas são isso. Então, por que não é a letra B? A renovada não se encaixa nas tendências pedagógicas progressistas. Por que não é a letra C? A tecnicista, ela ainda faz parte do tradicionalismo e a renovada também não diretiva. A tradicional, a letra D, também já está dizendo que tradicional não tem relação com a pedagogia progressista. E aí, aqui embaixo, nenhuma delas. Renovada, renovada, não diretiva e tecnicista, apesar de serem ramificações também, nenhuma delas se encaixa. Então, com certeza, letra A, libertadora, libertária e a crítica social dos conteúdos. Uma vez que você começa a entender que a pedagogia libertadora, a pedagogia libertária e a crítica social dos conteúdos, ela tem relação com a emancipação do indivíduo, com o indivíduo construindo a sua história por meio da aprendizagem, ele é o próprio construtor das pontes do saber. Então, você já passa, apesar de haver aí alguma crítica entre algum ponto, por exemplo, o professor se torna um orientador do grupo sem impor suas ideias e convicções. Existem críticas a respeito disso e de outras coisas. Mas, ainda assim, elas são ideias progressistas, que colocam o aluno como centro nas teorias de aprendizagem. Então, a resposta, com certeza, letra A. A próxima questão. Considerando as tendências pedagógicas, é correto afirmar. É correto afirmar. É sempre bom prestar atenção no enunciado. E aí, a gente vai lá para baixo, para o adendo. O que é renovadora progressiva? As metodologias de ensino baseiam-se na promoção de atividades devidamente adequadas ao desenvolvimento do aluno, assim como a sua natureza. O aprendizado é marcado pela prática, pelo fazer para aprender, através de trabalho em grupos, de desafio e de atividades motivadoras. Então, você está vendo aí que é a renovadora progressiva. Ela ainda não era progressiva, né? Aí vem a outra. Ela ainda não era totalmente progressiva. Ela estava no caminho de ir. E a outra é a renovadora não diretiva, identificada como uma corrente pedagógica liberal, que consiste em modificar as percepções da realidade. O professor é apenas um elo entre a verdade científica e o aluno. E a tecnicista. Aí já dá um recuo, por assim dizer. A análise experimental do comportamento são os instrumentos básicos para que se garanta a formação de indivíduos competentes. O aluno é visto como o depositário passivo dos conhecimentos que devem ser acumulados através de associações. E a crítica social dos conteúdos. Os conteúdos são indissociáveis das realidades sociais. Então, a letra A. Pedagogia tradicional. Foco sobre o conhecimento e valores sociais acumulados pela humanidade e na exposição e demonstração verbal da matéria. Foco sobre o conhecimento e valores sociais acumulados pela humanidade e na exposição e demonstração verbal da matéria. Obviamente que essa letra A não tem nenhum contexto com a pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional nunca focou sobre o conhecimento e valores sociais acumulados. Era só o conhecimento do valor do professor que contava. O aluno era apenas um baú, uma caixa vazia, onde se depositava o conhecimento. Então, com certeza, a incorreta é a letra A que assumiu aí, nesse enunciado, mais uma forma de uma pedagogia progressista e não tradicional. Então, ela está incorreta. Então, vamos ver a letra B. Renovadora progressista. Adequação das necessidades individuais ao meio social por meio da instrução programada. Muito bem. Correto. Renovação não diretiva. Educação centralizada no professor que garantirá um relacionamento de respeito. Correto. Tecnicista. Modeladora do comportamento humano através de técnicas autogestionárias específicas. Correto também. Crítica social dos conteúdos. Difusão dos conteúdos culturais universais que são incorporados pela humanidade. Correto também. Então, a única incorreta aí é a pedagogia tradicional. Lembrando que essas opções abaixo estão corretas, assim, mas de um modo muito superficial. Obviamente que se for a necessidade de aprofundar muito mais a discussão em torno de cada uma delas, elas não estão completas, só uma linha, mas essa linha em relação a elas estão corretas. Como o enunciado pede a questão incorreta, então é a letra A. Vamos à próxima questão. Essa é uma questão um pouco grande. Então, nós vamos termos aqui. Aí tem um enunciado lá embaixo para explicar. As tendências pedagógicas são divididas em liberais e progressistas. A pedagogia liberal acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais baseados nas repetidões individuais. Dessa forma, o indivíduo deve adaptar-se aos valores em nome da sociedade da classe, desenvolvendo sua cultura individual. Já as tendências pedagógicas progressistas analisam de forma crítica as realidades sociais, cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórica e social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói sua realidade. Ela assume um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo. Então, a pergunta é, as tendências pedagógicas, quais são? Se dividem em duas grandes linhas de pensamento. Elas são o quê? Pensamento moderno e pensamento transgressor? Eu não conheço essas duas linhas de pensamento pedagógico. Pensamento conservador e pensamento liberal? Até que existe aqui uma certa mistura entre as ideias do conservador, mas ela não faz parte do princípio de tendências, por assim dizer, pedagógicas. A letra C. Tendências tecnicistas e tendências liberais? Bem, tecnicista é um dos ramos, de uma das ramificações, que não explicaria o todo. Por exemplo, a tecnicista faz parte das liberais e não da progressista, mas ela não explica quais são as duas grandes linhas de pensamento pedagógico. E a letra D. Tendências liberais e tendências progressistas, que são as duas grandes linhas que enquadram todas as tendências pedagógicas. E, por último, a opção correta é a letra D. Por último, a letra E. Tendências transgressoras e tendências progressistas. Até, né, meio vulgar, assim, o termo utilizado. Então, com certeza, letra D. E vamos para a próxima questão. Adivinha quem chegou aqui? Meu gatinho querendo subir no teclado. Baza gatinho. Quais as tendências pedagógicas na educação física e escolar? Então, essa aqui está mais voltada um pouco, assim, para a educação física. Mesmo assim, eu achei interessante argumentá-la, não? Surgidas a partir do final da década de 1970. Quais delas estão presentes nos parâmetros curriculares nacionais? Então, nós temos a letra A. Psicomotora, tecnicista e humanista. Letra B. Psicomotora, construtivista, desenvolvimentista e abordagens críticas. E aí, a partir dos anos de 1970. Então, para você, é importante, quando você estiver fazendo um concurso, que você observe o edital para ver o que o edital está pedindo para você estudar. Por exemplo, se o edital estiver dizendo, assim, análise dos parâmetros curriculares nacionais. Então, obviamente, você tem que estudar os parâmetros curriculares nacionais. Essa resposta você não vai encontrar em outro lugar, a não ser nos parâmetros curriculares nacionais. Inclusive, aqueles que foram lançados a partir do ano de 1970. Então, aí aparece mais. Alguns termos que você não vai encontrar em livro nenhum. Já são alheios. É bom também trabalhar com a eliminação. Tecnicista, tem. Esportivista, biologicista, biologicista. Nunca ouvi falar esportivista e biologicista. Pelo menos não em relação às tendências pedagógicas, ainda que a área da educação física, em alguns pontos, seja um pouco estranha. Mas eu leio muito e nunca vi esses termos. Esportivista. Então, você já, por eliminação aí, você vai eliminar a primeira, porque é humanista. Vai eliminar a terceira, por causa de biologicista, esportivista. Se alguém tiver alguma crítica para fazer em relação a essa questão aí, ou acrescentar algum conhecimento aí, pode ajudar. O pessoal gosta, pode colocar aí nos comentários. Depois eu faço um adendo no filme, posso até emendar ele no vídeo e colocar a informação extra. Ninguém é dono do saber, mas eu realmente nunca vi. Então, construtivista, aqui embaixo também se elimina por esportivista e desenvolvimentista. Essa tem. Mas esportivista elimina a E. Esportivista elimina a D. Esportivista elimina a C. E humanista, no meu ponto de vista, em relação às tendências pedagógicas na educação física e na educação pedagógica, por assim dizer, humanista também se exclua. Então, essas são as questões. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho